Agora olha só, hoje pela manhã, 25 famílias estão sendo retiradas de um prédio que fica no bairro Industrial, aqui em Juiz de Fora. Essa operação é realizada em conjunto entre a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar. A edificação que está sendo desocupada fica na rua Elisa de Araújo Braga, no bairro Industrial, em Juiz de Fora. Mais de 30 pessoas vivem no prédio que possui quatro andares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel, que possui 40 apartamentos, está interditado desde 2019, quando houve um incêndio e detectadas irregularidades na estrutura. E depois do incêndio foi feita uma vistoria pós-sinistro para verificar a estrutura da edificação. E foi verificado que a edificação não possui ainda o AVCB, que é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Foram detectadas diversas anomalias na edificação, diversas patologias, que tornam essa edificação uma área de risco, com risco iminente. O proprietário, apesar de ter a edificação em 2019, ela foi lacrada, alguns apartamentos foram lacrados, porém continuaram sendo alugados. A Maria Eduarda aluga um apartamento no prédio há um ano. Ela não teria sido informada pelo proprietário das condições estruturais do local onde mora. Ele não falou que estava condenado. A gente chega aqui e aluga o imóvel. Dá um calção no valor do aluguel e a gente pode entrar para morar. A mulher afirma que ela e muitos moradores não têm para onde ir. A situação nossa está ficando precária, porque sábado chegou a notificação para a gente que a gente teria que sair hoje, dia 12. E aí seria um prazo de cinco dias. E caminharam a gente para o CRAS. Só que o CRAS deu um auxílio moradia para a gente. Só que demora 15 dias para esse auxílio ser aprovado ou não. E então, durante os 15 dias, a gente não teria para onde ir. Sendo que a gente teria que sair hoje, dia 12. A Defesa Civil informou que o proprietário descumpria a interdição e alugava os apartamentos de forma irregular. E que a desocupação tem o objetivo de garantir a segurança das famílias. Foi detectado que não tem iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores nas escadas. Não existe corrimãos. Então, assim, é uma edificação que não possui essas medidas de prevenção contra o incêndio de pânico, tornando aquelas pessoas ali vulneráveis. Corpo de bombeiros, juntamente com a polícia militar e os demais órgãos que estão aqui presentes nessa ação. Nós estamos retirando essas pessoas das suas casas e estão sendo encaminhados para o CRAS. Lá no CRAS, essas pessoas farão todos os trâmpitos legais, junto com a prefeitura, para ver a destinação dessas pessoas também. O bombeiro falou, a Defesa Civil falou, que os móveis da gente vão ser retirados daqui, o comando da Lua vai buscar e vai deixar no parque de exposição. Enquanto isso, vocês vão ficar onde? Na rua. E a gente tem família, tem todo mundo aqui. Tem criança, tem gente doente, tem pessoa camada. Não tem como sair assim. Se o prédio estava interditado, conforme foi colocado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, esse proprietário colocou a vida de 25 famílias em risco. Olha que absurdo. Mesmo interditado, o proprietário alugava o imóvel. E agora 25 famílias estão tendo que sair às pressas, sem ter local para onde ir. Vale a gente lembrar que em 2019, a nossa equipe esteve no local, acompanhando a situação desse prédio. E eu vou conversar sobre isso com a Laís, que esteve lá hoje de manhã e tem essas informações mais antigas também, né Laís? Uma irresponsabilidade, né Juliana, desse proprietário fazer uma coisa dessa. Passou aí todos esses anos, desde 2019, a nossa equipe esteve lá, relatou todos esses problemas que continuam até hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, né, que eu conversei hoje, ainda não tem guarda-corpo, não tem afiação exposta, não tem auto de vistoria. Então, a gente esteve lá em 2019 e a gente voltou em 2021. E a situação é a mesma. O prédio continuou o mesmo, tinha que estar interditado e as pessoas continuam lá. E aí a gente entrou em contato com a prefeitura para saber sobre essa questão dos 15 dias aí que a população relatou que ficaria sem uma condição de ir para algum lugar. A prefeitura disse que a secretária de assistência social está monitorando tudo, está entrando em contato com esses moradores e que quem não tiver condições de alugar um imóvel nesse meio tempo, pode entrar em contato com o CRAS, que é o centro de referência. Então, a gente continua acompanhando tudo, Ju, para ver se esse pessoal vai ser ajudado de fato. Sim, com certeza. 25 pessoas que confiaram aí nesse proprietário, né, e agora estavam a todo momento com a vida em risco. Obrigada, Laís.